Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem neste exato momento porque estamos prestes a ver aí os melhores clipes das lives da Twitch do mês de abril. Pois é, assim como no mês passado eu decidi fazer um compilado aí de todos os momentos mais memoráveis das lives que a gente tem feito lá na Twitch todos os dias, tanto para as pessoas que já acompanham as nossas lives para relembrarem dos melhores momentos, como também para as pessoas que ainda não seguem o nosso canal lá na Twitch para conhecerem e seguirem a gente lá. Como eu falei para vocês, fazemos lives lá de segunda a sexta-feira, às sete e meia da noite, tá? Então já anota na sua agenda aí para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Ou seja, sete horas da noite tem vídeo aqui no canal sem falta e às sete e meia da noite a gente abre live lá na Twitch onde jogamos de tudo mais um pouco inclusive Friday Night Funk, meu consagrado. Então se você quiser ver aí eu jogando alguns mods mais desconhecidos também segue a gente lá, o link está aqui na descrição, não parte tempo, cola lá. Dito isso, eu já adianto para vocês que esse compilado aqui ficou bem engraçado, tá? Então eu espero que vocês gostem do fundo do meu coração e também aproveitem para já dar uma força aqui nesse canal já deixando o like nesse vídeo, seguindo o nosso canal na Twitch e se você não está inscrito, se inscreve aqui que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, meu consagrado. Lembrando que esse compilado aqui foi editado pelo meu querido amigo Maximus com a ajuda de todos vocês aí que seguem o canal que sempre pegam os melhores clipes das lives basicamente isso aqui é um compiladão mais bem editado, tá ligado? Então sem mais delongas, espero que vocês gostem vamos partir para os melhores momentos. Tchau! 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 Tchau, Tchau! 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 Ativei no meu soco! Tchau que garraço! E tem que ser muito perfeito, porque senão você cai no céu Aí sim, eu achei que você ia afundar com tudo Mano, fiquem bem longe dessas minhas coisas Não, pera, o que aconteceu com beluga? Ele virou vendedor de cachorro quente sem plure de batalha Não, mas ele tá com a cabeça aberta Aonde? Aberta? Onde você tá vendo a cabeça aberta? A cabeça dele tá aberta? É um chapéu, mano Caralho, agora eu ent... Mano Meu Deus Caju só come mulher, velho Pois é, mano Não curte a mulher O caju só come veia Só come veia Não, não, tô louco Não, mentira O que? A mulher não curte a mulher, lógico Eu curto, bo Detox é um exemplo A gente vai deixar o beluga memindo? Deixa ele arrancando um pouquinho aí Depois que ele tá de noite mesmo, mano É, que... Boa dia, beluga Ai, não tenho culpa, mano Tô cansadão Cajado, você sabe qual é o mês que abre o cajado? Duvido de se acertar É o mês que abre o cajado? Duvido, mano Abriu Vai se f***, Maxi Eu tô com uma barba igual a dele, eu acabei de perceber Uhum Yeah, legal Se concordou o mesmo tempo que ele... Caralho, é sincronia, velho Clipe é isso, mano Caralho, é sincronia absurda, velho Tem a mesma barba, mente bastante Calma aí, gente, eu babei tudo Ai, eu e o groto com medo Banguei 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 O, Gabs Oi Falaram pra você dizer rápido Meu pai, minha mãe, minha tia na janela Meu pai, minha mãe e minha tia na janela Meu pai, minha mãe e minha tia na janela Meu pai, minha mãe e minha tia na janela Meu pai, minha mãe e minha tia na janela Me o melhor Espero que você não entendeu ainda, velho Não, esse foi ruim, esse foi ruim, gente Meu pai, minha mãe e minha tia na janela Pega Pega essa pôr Não, 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 não faz而已 Licença, licença, licença Licença Será que eu nunca consegui atravessar essa parede? É teu jogo favorito aí, ó. Peraí, será que consegue atravessar a parede? Peraí, se vai afundar o chão, mano. Esse jogo é muito doente. Lube 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 Lube. O que? O que? Caraca, o que foi isso? Boa pergunta, não sei. Três subs, galera. Três. Escorrega no Prime aí, ó, galerinha. O Prime de geral. Escorrega no Prime. Cadê o barulho de Tony Hawk aí agora? I'm gonna piss on the moon. Ai, meu pênis. Ah, depois eu pego aqui, pô, pô. Tá curtindo compilado, meu consagrado? Pois bem, tô passando aqui rapidinho só pra dar um recado bem importante pra vocês aqui, tá? Dá uma olhada no que eu tô usando neste exato momento. Pois é, é exatamente isso que você viu, meu consagrado. Se trata de uma camiseta aí do nosso querido Sonic.ez e os seus amigos, ou devo dizer, inimigos. Essa camiseta, assim como diversos outros produtos, estão disponíveis na nossa loja lá no site loja, tá? Tem produto de Sonic.ez, tem produto de Doki Doki Literature Club, tem produto de Crash Bandicoot. E só um pequeno spoiler pra vocês. Tá pra entrar uma linha de produtos de Friday Night Funkin, que eu tenho certeza que vocês vão pirar muito. Então acessem o link da nossa loja que está aqui na descrição, ou também você pode conferir os produtos diretamente aqui no nosso canal. Dá aquela força pra gente. Afinal de contas, eu fiz com muito carinho pensando aí em todos os inscritos desse canal. E afinal de contas, o produto é de muita qualidade. Isso eu posso garantir pra vocês, até porque eu tô usando a parada, né? Bom, dito isso, bora voltar direto pro compilar. Ai, caralho! Aconteceu! Aconteceu! Pega a metade! Pega a metade! Nossa, Deus! Letra C de surto! Normalmente as fases de dia... Nossa, eu quebrei a voz mais... Ai, caralho! Ah, você esqueceu de contar a história com a sua arredora de escola, hein? Ah, uma vez eu tava na quadra, na aula de educação física, eu queria meio que me achar pro pessoal de lá e tal, né? Ah, vou me pendurar pela perna na trave, né? Aí na hora que eu fui me pendurar, o meu short grudou naqueles ganchinhos e não tinha rede, que não tinha rede. Aí eu fiquei pendurado pelo short durante 3 segundos, com a cueca mostrando até o short estourar e eu caí no... Netox, olha que legal! Olha isso aqui, vai vendo Netox. Peraí, pode levar um tempinho. Um pouquinho mais tarde... Por que a porta tem dois larinhos? Hacardiores & O Sonic tá manco, velho! Que isso? Ai! Tô tomando sório, velho. Ai. No. Não, não. No, não. Sincronia. O anel recupera a vida e você comba com os botões. O bom é que a variação de comba daqui, Netox, é muito grande, velho. Dá pra você fazer quantos combas você quiser aqui, só que ainda não liberei quase nenhum. Netox, você. Perguntou alguma coisa, caralho? Bora go fast galera, speedrun, um minuto Speedrun, speedrun, tá aqui ó, speedrun Tá vendo esse sorvetão, criança? Tá boa, vem aqui, vem Vem aqui te dar casquinha, vem, vem Vem pegar casquinha, vem Vem aqui então, te dar casquinha Ele tá contando uma história, eu tô com preguiça de ver esse vídeo inteiro na real É, história de Rumpelstil De quem? Rumpelstil, Rumpelstil, Rumpelstil Rumpelstil, Rumpelstil, Rumpelstil Rumpelstil, Rumpelstil É por isso que na pôr da história É, é foda, mano E ontem também, velho, nossa, foi uma merda, velho Enfiou dois dedos no meu cu, quando eu tava no banheiro ainda Você acredita, velho? Não é possível, cara É fio de cara, você não tá ligado, irmão Não, eu fiquei muito triste, eu chorei muito É, foda O blusão não é... O blusão, sim Tô em sério? Tô com doi frito E nem dentro Olha, queria comentar nada Mas essa live tem cabelos muito charmosos Valeu pelo carinho Especialmente o cabelo do meu céu É, tem Invitation Coloca aí pra você ver como ele tá Parece Jesus, antes da cruz Ah, então tá bonito Ah, não, aí não tá tão bonito Que errado Essa chave, né? É a outra chave, né? AAAAAA AAAAA 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 Não, esse jogo é... Pô, gente, não tem útil de novo pra fazer isso aqui, cara Caju, mama, 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 mama a minha rodinha Pô, na moral, Caju, você joga LOL, mano Que moral que você tem pra falar Você também joga essa merda AAAAA Escolhe aí, né, Tox Uma cozinha, né, mano? Que gosto, cê sabe? AAAAA Caralho, o tom inteirão, mano, e foda-se É legal que o JPEG O JPEG ali embaixo no pé dele Tá branco, o fundo É, os caras cagaram, mano, ninguém vai ver essa merda mesmo É, fofo Ah, se fudeu, olha lá, ó AAAAA Ah, vai se fuder Vai se fuder, rato do cacete Rato ambulante de merda, filha da puta Vai tomar no seu cu Ó AAAAA Ele tem nada Nossa Não pode por causa do Jerry Pô, cês queriam atropelar o rato A gente queria Mas não é pra atropelar o rato? Não, não Que cabaço Ah, era isso, a gente tinha que atropelar mesmo, mano AAAAA AHAHA